Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de palestra de mensagem de reflexão para o canal pra quem não desce esse quadro, cara, nós já temos mais de 40 vídeos desse estilo e eu costumo trazer assuntos que o pessoal não traz no dia a dia a gente fala normalmente sobre esporte, sobre jogos, sobre animes, escola, trabalho, faculdade mas tem muita coisa que a gente não comenta às vezes a gente tem medo de ofender alguém, às vezes a gente tem medo de ser mal interpretado e por isso a gente não fala e são justamente esses os assuntos que eu gosto de trazer aqui um espaço onde a gente pode conversar, a gente pode debater como é que funciona então? cara, eu vou aqui falar sobre um assunto, vou dar a minha opinião vou falar algumas informações e você vai ali, assiste enquanto você está assistindo vai pensando no que você está ouvindo, tá bom? vai pensando se você acha que está certo, que está errado se é justo, se não é justo e depois que você terminar de ver o vídeo você vai ali embaixo e coloca a sua opinião nos comentários, cara porque o que eu quero aqui não é que você concorde comigo eu não quero te doutrinar eu não quero que você aceite tudo o que eu vou falar muito pelo contrário eu quero que você assista e pense se isso vale a pena para você se essa informação é boa ou não, tá bom? e aí vamos comentar ali embaixo sem briga, cara sem ofensa ninguém precisa estar certo a gente está aqui para aprender vamos trocar conhecimento e informação beleza? o assunto de hoje cara, é um assunto que eu escolhi porque muitas pessoas quando eu faço esses vídeos me perguntam quais são as doutrinas religiosas e filosóficas que eu sigo muita gente sempre me pergunta pergunta se eu sou católico se eu sou protestante se eu sou budista várias outras coisas e eu respondo sempre que eu sou mais próximo da doutrina espírita ou seja, do espiritismo mas a grande questão é que muita gente não sabe o que é espiritismo porque o espiritismo assim como outros tipos de doutrinas principalmente no Brasil ele foi espalhado e ele foi se modificando em vários lugares então tem muitos lugares que falam que, digamos, é um centro espírita é um centro que estuda o espiritismo mas é outra coisa totalmente diferente muitas pessoas também têm medo do espiritismo porque muitos padres muitos pastores muitos pregadores eles falam do espiritismo como se fosse algo ruim muitos acabam falando como se fosse algo do demônio algo que não pode algo proibido e muitas pessoas acabam não pesquisando sobre o assunto pra entender por medo dessa repressão e da punição e etc e hoje eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do que realmente é o espiritismo eu tenho uma estrada legal nele eu já li muitos livros sobre faço trabalhos de caridade em centros espíritas quando eu posso às vezes eu faço palestras como essas e eu gostaria de passar pra você o que ele é, tá? eu, de novo, não tô aqui pra tipo, fazer você largar a sua religião e seguir o espiritismo não é esse o meu papel aqui o meu papel aqui é só te mostrar que o espiritismo é uma doutrina diferente do que a maior parte das pessoas conhece beleza? nós vamos então começar agora com a história eu sei que é um pouco chato muita gente não gosta mas é legal a gente dar uma introdução sobre como surgiu o espiritismo bom, era uma vez no século XIX ali por 1830 por aí um homem que morava na França que foi intitulado de Allan Kardec esse cara ele era um professor de faculdade ele era um acadêmico ou seja, dava aula em faculdades francesas obviamente, né? já que ele morava na França e ele era uma pessoa que era extremamente racional e muitas vezes extremamente cética porque ele só conseguia acreditar nas coisas se ele tivesse comprovações verdadeiras de que isso estava acontecendo eu não estava num dado momento através de jornais e de notícias ele ficou sabendo de um fenômeno que estava tendo ali em Paris que era um fenômeno onde as pessoas se reuniam em salas botavam as mãos e as mesas começavam a girar e flutuar sozinhas a primeira coisa que ele pensou é que era um bando de charlotão de maluco, né? as pessoas elas estavam movendo a mesa sozinhas estavam querendo ligar a um bando de pessoas ignorantes que não tinham conhecimento e tudo mais tá ele foi lá e ele foi pesquisar afinal ele era um cientista ele era um acadêmico e ele começou a pensar formular teorias ele participou das suas reuniões ele começou a pensar o que que estavam movendo essas mesas tá não eram as pessoas ele descobriu então ele foi ver será que algum tipo de ímã que está repelindo? não era não tinha nada será que algum tipo de corrente de ar? também não era e ele começou a reproduzir esses experimentos tipo em laboratórios e as coisas aconteciam da mesma forma e aí ele começou a pesquisar sobre isso começou a pesquisar porque que essas mesas giravam qual era a força que estava por trás disso e aí começaram as comunicações baseadas em espíritos espírito pra quem não sabe é o que o maior parte do pessoal chama de fantasma só que não tem que ter medo nenhum porque basicamente são só pessoas que perderam esse corpo aqui e passaram pro outro lado só não tem só não tem a carne é a mesma coisa que a gente só não tem esse corpo aqui e aí eles começaram a se comunicar começou a se comunicar com as batidas tipo assim uma batida é A duas batidas EP três batidas EC e foi evoluindo até que ele começou a convocar outras pessoas que ele conhecia que eram cientistas pra fazer pesquisas em outros países ele tinha contato porque era um grande acadêmico então tinham pessoas fazendo pesquisas em todos os lugares da Europa pessoas fazendo pesquisas na Ásia pessoas fazendo pesquisas em todos os continentes pra entender o que era esse fenômeno e aí com o passar do tempo ele foi descobrindo que existia uma coisa chamada mediunidade mediunidade é quando é uma faculdade que te permite comunicar com outro plano então tem pessoas que enxergam tem pessoas que ouvem tem pessoas que conseguem receber esses espíritos e falar por eles e tem pessoas que conseguem pegar uma caneta uma tinteira ou qualquer coisa e escrever e o espírito é que vai comandando aqui o braço isso aí é psicografia vocês devem ter ouvido falar alguma vez na vida de Chico Xavier o cara fazia isso direto ele psicografou mais de 500 livros e através disso os espíritos eles começaram a passar ensinamentos porém é um pouco arriscado você aceitar ensinamentos de uma fonte que você nem conhece certo? a chance de alguém te manipular é muito grande só que o que que os caras fizeram? eles montaram uma série de perguntas Allan Kardec e todos os cientistas e fizeram as mesmas perguntas em várias partes do mundo e em todas as partes do mundo inclusive até perguntas similares que outros grupos de estudo que nem conheciam ele tinham feito davam o mesmo resultado ou seja quando várias fontes desconhecidas concordam em uma coisa quer dizer que existe sentido e existe fundamento o próprio Kardec dizia que não existe fé inabalável senão aquela que pode enfrentar a razão da humanidade em todas as épocas ou seja se você não conseguir discutir com alguém que é racional falar sobre religião com alguém que é racional quer dizer que a sua fé ainda não está inabalável porque você ainda pode vacilar nela enfim foram passados muitos ensinamentos muitos textos eu não vou falar aqui de dois histórios do espiritismo porque é gigante tem muito livro tem as obras básicas eu vou deixar todos os links na descrição para quem quiser tá bom? mas basicamente o espiritismo nasceu como uma ciência de experimentação e recebendo as informações daqueles que não estavam mais na carne ou seja dos espíritos as pessoas começaram a refletir sobre outros temas com certeza o mais importante desses temas é o cristianismo segundo a doutrina espírita durante as eras durante os séculos o cristianismo foi sendo pervertido pela humanidade porque as pessoas queriam mudar as palavras que Jesus disse quiseram mudar os seus ensinamentos os seus princípios para se beneficiar então digamos que os textos originais que foram passados lá da época de Jesus sofreram muitas alterações e as pessoas começaram a entender os ensinamentos de Jesus como queriam porque elas queriam que fosse conveniente por exemplo é muito mais fácil eu dar uma desculpa do que eu melhorar é muito mais fácil eu falar que o cara aqui é um idiota do que perdoar ele e por aí vai então o espiritismo acaba sendo desenvolvido pelo alto foi enviada essa comunicação em vários pontos do mundo em várias doutrinas não foi um cara que fez isso para poder renascer fazer renascer o cristianismo porque Jesus mesmo dizia que um dia ele mandaria o espírito da verdade e que ele ensinaria coisas novas e lembraria de muitas que haveríamos esquecido o que ele quis dizer que com o passar do tempo os homens esqueceriam os ensinamentos de Jesus esqueceriam da lei do amor esqueceriam do perdão esqueceriam de todos os ensinamentos crísticos e para isso era preciso mandar um lembrete só que do que adiantaria ser mandado um lembrete para um profeta só na sociedade de hoje esse cara seria crucificado seria morto seria vítima de ódio chamado charlatão e todas essas coisas então essa comunicação foi mandada por vários pontos o espiritismo ele tem como missão justamente isso ele não traz na questão moral na questão da bondade nada de novo nada absolutamente nada o que ele traz apenas é a lembrança dos ensinamentos de Jesus e informações que ajudam o homem a compreender esses ensinamentos porque Jesus falava com parábolas já que ele falava com um povo muito simples e que era muito materialista só que muitas pessoas hoje ainda seguem os ensinamentos de Jesus como se fossem literais então tem se tem lugares que falam vossa mão é motivo de escândalo cortar fora tem lugares que cortam a mão fora das pessoas e tipo daí para sempre sabe que tem todas as doutrinas sofrem com isso todas elas a gente é muito literal a gente lê e não sabe interpretar e o que o Espiritismo faz é vamos tentar explicar o modo como nós compreendemos isso como os Espíritos que podem ter sido santos podem ter sido apóstolos podem ter sido pessoas normais mas que eram muito boas mas que querem trazer essa mensagem positiva para o mundo então as bases do Espiritismo são as mesmas do Cristianismo amai-vos uns aos outros amai o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas perdoai as ofensas para que você seja perdoado faze-lhe o bem sem ostentação então todas essas que são frases de Jesus é justamente o que o Espiritismo estuda a parte moral dele é Jesus Cristo então se eu for conversar hoje com um católico como eu já fiz muitas vezes com um protestante com um evangélico a gente fala das mesmas coisas cara porque o principal que é a parte da doutrina está ali é só a diferença é como você constrói a narrativa em volta dela como você interpreta tá bom? então vamos agora falar um pouquinho sobre dois conceitos que o Espiritismo traz que mudam tudo na minha opinião são dois conceitos que eles trazem uma compreensão plena uma compreensão muito maior sobre os ensinamentos de Jesus sobre o nosso mundo sobre vida e morte e por aí vai tá bom? vamos falar agora sobre eles os dois conceitos que o Espiritismo traz eles estão igualmente colocados na doutrina de Jesus os dois conceitos são karma ou seja se você faz coisas ruins você adquire karma pesado karma negativo né? e se você faz coisas boas você adquire karma positivo ou dharma depende da função e isso é a mesma coisa que Jesus falava você vai colher que plantou ele fala o plantio é opcional mas a colheita é obrigatória ou seja é uma lei de causa e efeito ou seja você fez isso você vai colher isso você fez mal pra alguém se você não se modificar você sofrerá esse mal também você assassinou uma pessoa você terá que responder por esses atos também você vai colher essa semente que você plantou e isso já estava na doutrina e provavelmente está na doutrina de todas as religiões só que muitas pessoas acabam tipo não destacando ele sabe? não se dando conta que é todo ato que você faz tem um reflexo na sua vida vai ter um reflexo na sua eternidade vai ter um reflexo nas outras pessoas então você acaba passando do que muitas religiões falam de vítima de fraco pra responsável digamos que agora você é um adulto espiritual você é responsável pelo bem e pelo mal que você faz então esse é um dos conceitos do espiritismo o outro conceito se chama reencarnação o conceito de reencarnação estava presente na igreja católica até mais ou menos o século 4 ou 5 quando um imperador se eu não me engano o nome dele era Justiniano viu que a sua mulher era extremamente ruim extremamente maldosa com escravos e ela estava no reito de morte e ela sabia que se ela morresse assim ela voltaria ou seja ela reencarnaria como uma escrava porque essa é a base da reencarnação você tem inúmeras vidas em cada uma dessas vidas você carrega as suas virtudes você carrega o bem você carrega também os seus defeitos você não vai lembrar do que aconteceu na outra porque isso seria um problema imagina se você assassinou várias pessoas na outra vida e nessa você assassinou uma pessoa boa e lembra que matou alguém você vai sentir uma culpa terrível né então você vai tendo várias vidas várias encarnações e cada uma delas você vai se iluminando um pouco você vai aprendendo vai se tornando alguém mais amoroso mais fraterno mais paciente vai tendo mais coragem vai tendo mais generosidade compaixão até que você finalmente não precisa mais encarnar nesse ciclo normal né então você vai poder crescer evoluir aprender e com isso se tornar um ser melhor um ser da sua formação mais positiva porque todo mundo tem o bem dentro de si todo mundo tem o mal tá é só uma questão da gente aprendendo a escolher qual lado a gente quer alimentar e nesses passos da reencarnação então essa esposa do Justiniano ela era ruim com as escravas então ela sabia que pelo karma por ela ter sido ruim com as escravas ela sofreria a mesma moeda ou seja na próxima encarnação ela viria como escrava e teria que sofrer as humilhações que colocou para suas servas e ela tinha muito medo e tava em depressão e tava no leito de morte e o Justiniano por um apesar de ser egoísta não foi um motivo maldoso sabe ele disse que não agora não existe mais reencarnação agora o que existe é só a ressurreição que é o que a gente na bíblia hoje que Jesus não reencarnou Jesus ressuscitou e é o único que ressuscita tá então tipo essa é a base da história da reencarnação nas religiões normais e porque não existe mais nos dias de hoje então a reencarnação cara é um princípio muito lógico na minha opinião tá e eu vou falar por quê porque pense só você tem só uma vida tá bom aí você é lá uma pessoa que nasceu numa boa família possui dinheiro pra estudar possui saúde tá num ambiente bacana encontra pessoas legais e você vai crescendo e se torna uma pessoa boa na vida aí quando você morre você é julgado como alguém bom como muitas religiões acham que quando você morre tem uma separação né então tipo ou você vai pro céu ou você vai pro inferno você vai se ferrar ou você vai se dar bem tá bom beleza só que aí tem um sujeito que nasce numa comunidade pobre numa família onde o pai espanca a mãe cercá-lo por tráfico de drogas violência prostituição e todas as coisas ruins e ele acaba se tornando um ladrão tá se tornando um ladrão ele morre com um tiroteio e vai pro outro lado ele é ruim e vai pro inferno cadê a justiça onde é que está a justiça de Deus em eu colocar pessoas em dois pontos totalmente diferentes e essas pessoas terem que atingir o mesmo critério onde é que está a justiça em fazer alguns passarem por doenças pesadas como o câncer como serem paraplégicas como pessoas que têm AIDS e outras pessoas que estão saudáveis não existiria nenhum tipo de justificativa para isso a não ser são os mistérios da fé ou então você não pode questionar Deus mas eu acho que é natural a gente questionar as coisas e reclamação diria o seguinte se esse cara hoje está passando por isso 99% de certeza que ele fez isso antes que ele mereceu passar por isso para que ele pudesse aprender mas não como punição entendam o espiritismo não enxerga o karma como uma punição o espiritismo enxerga o karma como algo necessário para o espírito aprender porque as vezes se você tenta ensinar um filho rebelde apenas passando a mão na cabeça dele ele não aprende e ele piora cada vez mais agora quando as vezes você coloca ele de castigo quando você ensina ele de maneiras mais pesadas muitas vezes ele vai aprender apenas assim não estou falando aqui de violência doméstica ou algo do tipo estou falando de pulso firme dos pais Deus é a mesma coisa se nós estamos sendo negligentes estamos sendo pessoas negativas estamos nos matando nos excessos do álcool do cigarro das drogas dos vícios prejudicando próximos sendo invejosos todas essas coisas nós vamos reencarnar nos renascer em condições em que nós tenhamos que nos modificar digamos que aquela velha frase ou pelo amor ou pela dor e as vezes a dor é a única coisa que nos faz despertar para realmente entender o que a gente tem que fazer então esse é o conceito de reencarnação o conceito de karma eu devo ter demorado um pouquinho para explicar isso mas basicamente esses são os pontos principais do espiritismo vamos falar mais um pouquinho agora sobre essa tal doutrina dos espíritos além do seu aspecto moral é preciso pensar que o espiritismo também possui os aspectos filosóficos como eu falei e existem também as experiências existem as comunicações existem poucos filmes que retratam de maneira fiel o que é uma comunicação espírita o que a gente mais vê é filme dos Estados Unidos em que as pessoas dão as mãos e ficam tremendo e apagam a luz e aí alguém fala alguma coisa sabe tipo é uma noção totalmente errada do que é uma comunicação espiritual sabe é como se tudo fosse proibido tudo fosse maligno tudo não pode fazer quando na verdade essas comunicações elas ajudam aquelas pessoas que estão aqui na terra e as pessoas que já passaram por outro plano porque muitas vezes as pessoas que estão do outro lado são pessoas perturbadas são pessoas que morreram com atos negativos com arrependimentos não pense não que se você foi uma pessoa ruim nessa vida você vai perder o corpo e agora você é bom não você continua exatamente a mesma pessoa sinto-lhe informar cara você não vai melhorar quando você morrer quando você desencarnar você vai estar com os mesmos defeitos com as mesmas qualidades carregando a sua culpa carregando o seu orgulho carregando tudo isso e muitas vezes esses espíritos eles precisam se comunicar com o nosso plano se comunicar com os que nós chamamos de encarnados as pessoas que tem esse corpo aqui para que possam aprender para que possam trocar experiências e principalmente para que possam ser auxiliados as nossas orações as nossas bênçãos as questões de águas flutificadas que algumas pessoas chamam de água benta tudo isso ajudam aqueles que passaram para o outro lado então por exemplo eu trabalho num grupo que nós chamamos de desobsessão desobsessão é quando a gente quer ajudar uma pessoa que está com algum espírito ao lado dela um espírito que não está em vibração boa algumas pessoas chamam de encosto eu acho meio errado falar isso porque é uma pessoa como nós às vezes é alguém que está perdido alguém que se acidentou e não sabe como seguir e se gruda uma pessoa porque a energia dela é boa às vezes sim é alguém que não quer o nosso bem que não queria o nosso bem durante a vida e agora quer se vingar e aí lá nós temos uma sessão nós temos uma pessoa que é um médium nós chamamos médium de passagem que recebe esse espírito ou seja atravessa essa pessoa o espírito fala eu sei que parece muita loucura isso aqui eu estou ligado que o caramba carimbo de maluco de vocês está tudo aqui no meu corpo mas tudo bem e aí a gente conversa com esse espírito entende o que está fingindo ele porque ele está querendo vingança mostra para ele que não funciona dessa forma que não vale a pena que tem pessoas boas esperando por ele do outro lado todas essas coisas e aí esse espírito é encaminhado e ele pode seguir o seu caminho evolutivo ele vai chegar no outro lado vai estudar vai se preparar para voltar para a terra e fazer diferente e ao mesmo tempo as pessoas que vêm com problemas elas vão ser auxiliadas mais de 95% das pessoas que possuem problemas psicológicos ou psiquiátricos também estão obsediadas também estão com espíritos desequilibrados isso não quer dizer que a doença não existe é claro que ela existe porque por exemplo eu tenho depressão eu tomo remédio eu seria idiota se eu falasse para vocês que não existe porém por você estar sempre para baixo sempre deprimido alterado você vai atrair essas entidades e elas vão prejudicar o seu tratamento tipo o principal motivo de eu fazer esse vídeo não é para converter ninguém tá ligado? e eu acho muito legal se você ficou até aqui porque eu sei que eu falei para caramba mas é justamente para vocês entenderem que às vezes a gente nega ajuda a gente não busca ajuda por preconceito a gente não busca por orgulho não busca por medo e é uma cara faz muita falta se eu não tivesse esse suporte durante meus problemas de depressão de sermo do pânico e também eu já falei no canal que eu tive ideação suicida provavelmente eu não estava mais aqui cara e eu penso quantos de vocês estão passando por barras muito pesadas tão doentes tão tristes tão sentindo coisas que vocês não sabem de onde vem e às vezes é uma questão espiritual então a doutrina espírita além de ela ensinar e instruir ela tende a ajudar porque o princípio da doutrina de Jesus era caridade tanto que o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação isso não quer dizer que se você não faz o bem para os outros você está ferrado mas que se você não começar a fazer o bem e ajudar as outras pessoas como é que você vai aprender a ser alguém melhor então cara se você tem problemas com isso se você está em dúvidas eu tenho certeza que na sua cidade tem um centro espírita você não precisa se converter você não precisa largar a sua religião você não precisa deixar de acreditar no que você acredita mas por favor se você tiver problema busque ajuda cara é tão difícil algumas coisas nas nossas vidas são tão difíceis que a gente não pode se dar o luxo de negar algum auxílio pelo menos no centro onde eu trabalho ninguém pergunta qual é a sua religião o que você acredita se você vai ficar aqui se você não sei o que não a pessoa vai lá ela recebe um atendimento conversa com uma pessoa marca uma data que vai ser feito que tem os dias certinhos das reuniões e aí essa pessoa ela é ajudada e vai e pronto porque o espírito o espiritismo ele não está interessado em congregar fiéis porque o espiritismo não tem uma central não existe um chefe máximo a maior parte dos núcleos espíritas acabam sendo independentes ou seja as pessoas estão lá fazendo o bem porque querem fazer o bem e não porque elas querem que mais pessoas acreditem no seu Deus ou no seu dogma é justamente para ajudar tem uma frase também concluindo já que os espíritos disseram quando eles passaram espíritos abnegados e etc pessoas boas que o espiritismo não veio para curar corpos ele veio para curar almas e note que ele não falou salvar porque o espiritismo não vai te salvar de nada o que vai te salvar é a tua modificação o que você faz para se tornar alguém melhor o quanto você consegue perdoar o quanto você consegue ter coragem o quanto você consegue auxiliar o próximo tudo isso é isso que vai te resgatar o que o espiritismo pode fazer é te conceder ferramentas para você se trabalhar assim como as outras religiões também só que não se trata pessoal do ritual não se trata do misterioso não se trata do mágico se trata em melhorar como pessoa e evoluir ser alguém mais positivo para a nossa sociedade para o nosso planeta se você estiver no espiritismo se você estiver no cristianismo no cristianismo nada no catolicismo nos evangélicos nos budistas nos umbandistas ou se você for ateu não importa o que importa é que você busque se melhorar essa é a mensagem do espiritismo acima de qualquer livro e acima de qualquer dogma eu queria mostrar para vocês isso aí pessoal eu vou deixar no link na descrição vários links com as obras principais do espiritismo tem o livro dos espíritos que tem mais de 500 perguntas e respostas é muito dinâmico você não tem firula para interpretar você entende direto sobre a parte espiritual e tem também o evangelho segundo o espiritismo que basicamente todo o capítulo começa com uma citação de Jesus com uma frase um ensinamento e aí é explicado mais ou menos como o espiritismo vê esses ensinamentos e como eles podem ser interpretados beleza muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final desculpa que eu acho que ele ficou longo pra caramba mas é que é um tema que eu gosto bastante de falar muito obrigado pela tolerância de vocês e coloquem aí nos comentários as suas opiniões tá bom muito obrigado e até mais